Fala, galera! Eu sou o Lucas. Eu sou o Gabriel. E esse é o canal Mais Um Vídeo. Estamos aí numa série de melhores e piores dublagens dos anéis. Do vício. Do vício nerd. E a gente vai ver agora as melhores dublagens VR de animes, parte 2. Lembra que eu só tinha o Yuraku Show como lembrança? E, cara, eu não sei mais o que é muito bem dublado. Talvez ele possa botar o One Piece, porque o One Piece é muito bem dublado. Verdade. Capaz dele colocar aqui pra gente ver agora. Vamos lá. Vambora. Vocês pediram, e aqui está a parte 2, das dublagens mais iradas desse meu Brasil brasileiro. Lembrando que se vocês gostarem muito desse vídeo, eu provavelmente farei uma parte 3. Deixa o like aí, porque o like ajuda. Me segue lá no Twitter. O Twitter é como se fosse os bastidores do canal. E, cara, todo mundo tem Twitter. Faz o Twitter e me segue logo, carai. Se puder dou algum valor pelo superchat, eu ficaria muito grato. Pois dá trabalho. Então, sem mais enrolação, vamos começar logo. O primeiro anime da lista é Nanatsu no Taizai. O que é dizer da dublagem desse aí, cara? Sério, eu realmente não esperava que a voz do Phineas ia ficar tão boa no Meliodas. Porra de inveja, Howard Hills. Pra quem não sabe, a voz do Phineas é o Fabrício Vilaverde. Pra falar a verdade, 10 anos atrás, eu viajei por Leone, roubando todas as calcinhas que eu encontrava pela frente. Você tá de brincadeira, né? Tô sim. Não só a voz do Phineas, quer dizer, Meliodas. A de todos os sete pecados captados, a Elisabeth e outros aí ficaram demais. Vocês vão junto comigo, não vão? Isso é muito chato, não tô afim, não. É, você é o culpado por a gente ter perdido. Responsabilidade pessoal. Me consola. E aí chega a segunda temporada e os caras ferram com tudo. Parabéns, conseguiram transformar uma dublagem awesome, maravilhinda, deliciosa em um bleed da vida. Fica suave aí, cara. Tamo de boa, por que você tá pistola? Por mim, podia redublar toda a segunda temporada, mas infelizmente não vai rolar. Sério, eu fiquei mal bolado quando trocaram a voz do Relâmpago Marqueen, quer dizer, do King. Pô, a voz dele era muito boa, cara. Mal gostosinha de ouvir. Mas eu fico feliz que você tenha vindo. Porque você caiu direitinho na minha armadilha. Mas aí beleza, né? Eu tentei me acostumar. Mas foi só um, né? Só um. E aí depois trocaram de vários. Aí eu falei, ah, vai tomando. Concluindo, só a dublagem da primeira temporada é boa. A partir da segunda vira a bagunça. Virou um glitch, um yugio da vida. Se é que vocês me entendem. O segundo anime que eu irei falar é Samurai Champloo. Como eu disse no vídeo de animes dublados mais boca sujas, a dublagem... Ah, eu não tenho ideia. Você não tem ideia. Esse anime é foda, cara. É foda, é foda, foda. Tem palavrão, zoeira e outras maluquices. E as vozes também são muito boas. Talvez você reconheça algumas delas. A pergunta é... Quanto dá pra cada um dividindo isso entre nós três? Eu mato vocês dois e como tudo sozinho. No entanto, dizem que de vez em quando um macho tenta atrair outro macho. É hora de sair. É! Volta aqui, devolve meu lado! Aquele ladrão acabou de roubar meu rango! Eu não tô nem aí. Mas ele me desenhou com peitos legais. Peitos legais? Ele foi dublado no Rio de Janeiro no Estúdio Som de Veracruz. Estúdio bem conhecido, por sinal. E vale destacar que ele foi dublado em uma época que a maioria esmagadora dos animes eram dublados em sampa. E a gente sempre ouvia as mesmas vozes. A do Fábio Lucindo, Wendel Bezerra, Atana Gaidagi, Hermes Baroli. Não que eles sejam ruins, pelo amor de Deus, gente! Mas assisti vários animes com as mesmas vozes em João Gogo, né? E aí veio o Samurai Champlu e fez a diferença. Ah, desgraça. E também um dos protagonistas do anime, o Jim, ele tem a voz do José Luiz Barbeito. O Kuwabara de Yu Yu Hakusho. Caso uma Kuwabara está aqui, eu não morri! Na verdade, morreu sim, cara. Infelizmente. Sério, gente, não é zoa não. O dublador dele faleceu. Mano, o cara faz falta. Enfim, a dublagem desse anime é muito boa. O anime também é muito bom, tá aí a recomendação. Outro anime que tem uma dublagem bem sinistra é Helsing. Ele foi dublado na antiga Alamo e exibido no falecido Animax. E a do live ficou ótima, cara. Principalmente a voz do Alu Gard, mano. Que putzgrila, mano. Ficou muito foda. Você é um porco que cria escravos pra fazer o trabalho sujo. É um covarde completamente incapaz de fazer qualquer coisa sozinha. Não presta pra absolutamente nada! Olha só essa sua roupa. É o Pegasus. Uma fantasia de carnaval. Não é possível. Atirar em mim não vai adiantar nada. Eu vou te mudar direto pro inferno. E quando estiver lá, aproveite pra puxar o saco do diabo. Aí você deve estar se perguntando. Saudações, pequeno Yugi. Mas quem será que faz essa voz gostosa, deliciosa, que deixa qualquer um mijando o Guaraná? O cara que faz a voz do Alu Gard é o Afonso Amajones. O Pegasus de Yugiô. Nossa, cara, eu não sabia disso até eu precisar pra fazer o roteiro desse vídeo. Bem, pequeno Yugi, parece que meu amiguinho deseja... Mano, 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 mano! Mano! Eu também vi. Mano! O que que é isso? Esquece, esquece, esquece. ...formar naquele rei caveira que eu destruía algumas rodadas. Ele também dublou o Scar na primeira versão de Full Metal Alchemist. Só personagem top. Agora eu faço um apelo. Distribuidoras, pelo amor de tudo que é mais sagrado, se algum dia vocês dublarem Hellsing Ultimate, apesar de eu achar meio difícil, né? Alô, Crunchyroll, Netflix, Amazon Prime, faço com o mesmo elenco, principalmente com o dublador do Alu Gard. Não faço que nem Nanatsu no Taizai ou Guns, que trocaram tudo. Foi uma noite perfeita. Não foi? Mano, vocês me cobraram muito. Cavaleiros do Zojaku é um anime que tem uma dublagem muito aclamada pelos fãs. Tanto que tem muito saudosíssimo aqui disso. Ah, não se fazem mais dublagens como a de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, antigamente a dublagem era muito melhor. Ah, vai tomar no rabo. Sim, a dublagem de Cavaleiros é muito boa. Mas hoje em dia também temos dublagens boas. Tem o One Punch Man e... É, acho que só, né? É, zoeira. Sun Seiya tem duas dublagens. A primeira foi feita nos anos 90 pela antiga Agota Mágica. Porém, essa dublagem tinha muitos erros. Isso porque a gente tinha dublado em cima da versão espanhola. E aí acabamos herdando esses erros. Já a segunda foi feita aí em 2003 pela Alamo. Com direito a linda música de abertura e encerramento dubladas. E dessa vez sem erros. Não só as músicas. A dublagem em si é impecável. Chupa, malézão! Atualmente as temporadas mais atuais são dubladas pela Dubrasil. Estúdio do próprio Seiya, Hermes Baroli. E a dublagem continua assim muito boa. Não era só antigamente que era boa. Como esses malucos falam. A gente tá dublando aqui na Dubrasil o mito dos cavaleiros renegados. A armadura de Atena é, na verdade, a estátua da deusa que está erguida no alto do santuário. Eles já estão praticamente mortos. São vítimas do tesouro do céu de chá. Eu já estou cheio de ouvir você. E não existe nada que você possa fazer para tentar me deter. A Ioria. Você pode filosofar o quanto quiser. Mas se não vai fazer nada depois de um de nossos companheiros ter sido assassinado na frente dos nossos olhos. Não é um cavaleiro. Não. Nem sequer é um homem. Caraca, olha isso. Olha a complexidade do bagulho. Atuação, mano. Ele lê o roteiro e olha para ver se ele já está mudando a expressão para ele mudar o... Nossa senhora, velho. Olha o trabalho do cara. E ele mudou bem para caramba. Não. Nem sequer é um homem. E mesmo já tendo citado aqui no canal... Ele... Tipo assim, cada sílaba que sai, mano, ele... Sabe diferente do homem que ele falou? É muito bom, mano. Se fosse em Miami... O homem. O homem. O homem. O homem. Citar a maravilhosa dublagem de Backstreet Girls. O Kudoss. Que que é isso? O Kudoss? Eu quero muito soltar um barro. Vai lá então. Mano, quando eu vi esse anime pela primeira vez, eu pensei... Mano, que droga é essa? Mas não deu, cara. Não deu. É muito bom. E a dublagem desse anime, cara... É de cair o cu da bunda de tão engraçada. Inclusive, essa expressão é usada no anime. Deixando a dublagem no mesmo nível de One Punch Man. Só que com diferencial. Com alavrões. As fusões! Eu tive a melhor ideia de todas! Isso é tudo caralho! Entra que nem gente! E eu lá sei como é que mulher interage, ô caralho. Tô ligado que eu sou um merda mesmo. Tá nervosinho por acaso, é? Tá armando a barraca? Hã? Não! Não, senhor! Eu arranco... Se encostar um dedo nelas! Não! Esses dedos! E a minha vida toda! Foda-se! Tô cagando e andando pra tua vida! Aaaaaaah! Que saco! Minha bunda tá toda fudida por causa de prisão de ventre e de hemorroidas. A birita amolece a bosta e não dói tanto na hora de cagar, tá ligado? E agora ele tá descansando na paz do senhor. Eu tô vivo, caralho! Boa sorte pras três. Se fuderem um bagulho, as consequências serão cruéis. Então se esforça. O anime foi dublado na Vox Multia. Parabéns, Netflix, por não ter mandado essa coisa linda pra Campinas. Outro anime que tem uma dublagem pica é Mob Psyco. Mano do céu! Que dublagem, cara! Que dublagem! Ficou tão boa quanto a de One Punch Man. Tanto faz, eu tô de boa. O que me faz pensar? É o mesmo, pô. Só com cabelo isso daqui. Cara, pior que é, velho. É o mesmo, só com cabelo. É o só anime de comédia. O anime de ação que tem comédia tem uma chance maior de ter uma dublagem boa. Porque eles podem colocar piadinhas, gírias. Os dubladores podem soltar a franga. Oh, dá uma seguradinha aí, fera. E foi isso que aconteceu. Vou te falar uma coisa. Tem uns burros que não se tocam se eu não disser na lata. Paciência. Agora já era. Não tem por que chorar o leite derramado. Ih, consegui! Agora sumiu. Tem poderes de pirocinese. Inútil que nem um esquerdo vagabundo. Se quiser resolver os seus problemas, siga-me, por favor. Não dá. Eu tenho que ir pra casa. Você será popular. Então partiu. Parte do treinamento. Então é matar dois coelhos numa cajadada só. Nem ferrando. Vai acabar empatado com um imbecil que nem esse aí. Você ficou louco? Vou te contar. Faz anos que aquele filho de uma égua me persegue. Mob Psyco foi dublado em São Paulo. No estúdio Unidub. Estúdio do Goku. Enferrou teu cu. E como é o estúdio do Goku, ele acabou colocando seu filho para dublar um dos protagonistas. Sim, o Gohan, que é o Wagner Fagundes. Dublo Takahiro. Desculpa aí, gente. Tô com o nariz meio entupido. Tá frio pro Adedel. Deixa de ser louca. Que papo é esse, Nanica? A minha pessoa aqui vai cuidar de você com um chorinho de tempo. Um pisar de óleo. É. Já quem faz o mob é o Ítalo Luiz. Não, não, não. É que era um espírito bem fraquinho mesmo. E com o nariz entupido, eu acabo esse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Se faltou algum anime, deixa aí nos comentários, beleza? Falou e até mais. Tem animes ali que eu não conheço, mas... O que é aquele... Como é que era? Do shampoo? Não sei o que é shampoo. Chamorazes shampoo. Não conhecia. Mas o restante ali... O Halsey ficou da hora, velho. Saudações, pequeno Yugi. Mano, eu gosto do jeito que ele narra com esse tom de humor dele. Deixa o... O vídeo mais interativo. O vídeo interativo, com um tom realmente engraçado e atrativo. E, cara, a parte onde ele tá mostrando o cara dublando o Cavalos do Zodíaco é sensacional. Verdade. Eu gosto de ver os caras dublando ele. Sempre que eu vejo um personagem que eu acho dublagem muito boa, eu vou lá procurar se tem um making of da dublagem. Tá ligado? Por exemplo, a Lux. Eu gosto da dublagem da Lux. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau! Tchau, tchau!